Já tô indo aí, chapim. Nossa, já acabou. O que você tá brincando aí? Eu sou o gênio da lâmpada e você tem direito a três pedidos. Sapim, eu já te falei pra você não conversar com um estranho. De quem é esse brinquedo? Quem é que tá perguntando? Eu sou o gênio da lâmpada e quem for dono desse brinquedo tem direito a três pedidos. Eu que sou dono dele, eu brinco com ele todo dia, ele é meu amigo. Sapim, a gente tem direito a três pedidos. Eu vou fazer um pedido pra você e dois pra mim, tá? Para de reclamar, rapaz, você é brinquedo. Nem certidão de nascimento você tem. Você já foi no cinema por acaso? Faça o seu primeiro pedido. Uma vez eu brinquei com o Sapim, ele me fez muita raiva que deu um soco na cara dele que arrancou o olho dele fora. Agora ele tá desse jeito aqui, ó. Tem como dar um tapa olho de pirata pra ele? Feito. Caraca, Sapim, você ficou estilosão. Nossa, que violenta. Agora só falta uma perna de pau e um gancho na mão pra ficar igual pirata mesmo. Anda, rapaz, faça o seu segundo pedido. Eu quero que você transforme esse todinho aqui num todinho infinito, um todinho que nunca acaba. Que assim seja. Esse aqui é todinho infinito? Tá com cara de todinho normal. Tem gosto de todinho. Sapim, ele acha que eu sou bobo, mas ele não vai me enganar, não. Vamos, rapaz, faça o seu terceiro pedido. Espera aí só um pouquinho, deixa eu ver se esse todinho é infinito mesmo. Hum, tem bastante todinho aqui dentro. Não acaba mesmo não, Sapim. Agora a gente tem todinho pro resto da vida. Pedimos todinho com você, com pica-pau, com todo mundo, porque... É todinho infinito mesmo, Sapim. Muito obrigado, seu gênio. Você é muito bonzinho. Vamos, faça o seu terceiro pedido. Eu quero mais um todinho infinito. Tchau. 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 Tchau.